Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao canal Hipnose e PNL. Hoje eu estou aqui no Peru e não podia deixar de gravar um vídeo para falar um tanto sobre como usar a hipnose em conjunto com a PNL, aproveitando aqui este cenário maravilhoso. E hoje eu vou trazer uma dica, na verdade uma técnica que é bastante funcional quando nós estamos usando a hipnose conversacional em conjunto com a PNL, a Programação Neurolinguística. Na PNL nós falamos muito sobre os canais representacionais, os sistemas representacionais, que são o visual, o auditivo e o sinestésico. E esses canais, visual, auditivo, sinestésico, são os sistemas pelos quais nós captamos as informações do mundo externo, então são chamados os órgãos dos sentidos. E com a hipnose conversacional nós podemos estimular a experiência do hipnotizado enquanto vai nos ouvindo em cada um destes canais. E podemos mesmo imaginar uma sequência, falando inicialmente com palavras e instruções visuais, depois, mesclando para o auditivo e posteriormente, claro, para o sinestésico, que envolve tato, olfato, paladar, temperatura, etc. E poderíamos, então, na prática, usar as nossas falas mais ou menos assim. Poderíamos dizer para a pessoa, feche os olhos. E quando a pessoa, com os olhos fechados, continuaríamos. E imagine tudo o que você já viveu de importante em sua vida. Talvez você possa se recordar de momentos especiais. Ou então, imagine momentos que você ainda quer viver. E vá percebendo nestas cenas, quem sabe, diálogos internos. Ou seja, momentos onde você fala com você mesmo. Ou até mesmo percebendo os sons externos. Quem sabe das pessoas que se comunicam com você. E à medida em que você percebe essas imagens, e vai notando os sons que elas possuem, e percebendo também as suas falas internas, Note como isto mexe com você de maneiras interessantes. E vai estimulando as suas emoções e os seus sentimentos. E enquanto você vai sentindo o que sente, vá também notando que existe muito mais a ser visualizado nestas experiências que você vai construindo e recuperando através do som da minha voz. E conforme você ouve a minha voz, vai sentindo ainda mais que o corpo relaxa e você pode aproveitar. Então, fui criando aqui mais ou menos, é mais ou menos assim o exemplo. Você vai pegando falas visuais, depois levando para instruções auditivas, e posteriormente para a sinestesia. E vai fazendo este looping. Então, a pessoa vai vendo coisas, ouvindo coisas, sentindo coisas, vendo mais coisas, ouvindo mais, sentindo mais. E esta é uma forma bastante curiosa de enriquecermos a experiência hipnótica de alguém. E você pode também explorar ainda mais colocando metáforas, metáforas visuais, metáforas auditivas, metáforas sinestésicas, que vão aumentando e enriquecendo a experiência com esta vivência hipnótica conversacional. É isso. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu vou aqui fazer um 360, para que você possa perceber onde é que nós estamos gravando este vídeo. Cidade maravilhosa de Lima, em Peru. E é com esta imagem maravilhosa que eu me despeço, desejando muito sucesso, luz e paz. E até. Valeu!